Um debate entre empresários de dois países com características comuns. Assim como o Brasil atravessa hoje uma crise econômica, no início da década a Espanha passou pelo mesmo problema e conseguiu superá-lo. A Espanha sofreu muito com a crise, a partir de 2009, com desemprego, com desesperança. A Espanha tem uma experiência de crise e também de retomada que pode ser muito útil ao Brasil. E para sair da crise, além de reformas e mudanças, o Brasil precisa de investimentos e nisso os espanhóis podem nos ajudar. Apenas nos três primeiros meses deste ano, o investimento espanhol no Brasil foi de quase 820 milhões de dólares. O valor veio principalmente da compra de produtos minerais e vegetais com grande força da soja. O Brasil, por sua vez, importou 639 milhões de dólares da Espanha, com destaque para produtos petroquímicos. E o país ibérico tem interesse em investir em outros setores da economia brasileira. Há uma gama muito grande de oportunidades. Acho que a principal tem a ver com a infraestrutura. Os investimentos que o país precisa para o desenvolvimento da atividade econômica são muito grandes. Mas também o país tem um consumo interno, um mercado interno, que é muito relevante, 200 milhões de pessoas em um mercado muito grande, o mais grande da América Latina. E depois os serviços, mas também números como mineração, gás, petróleo, há muita coisa neste país para desenvolver. Na opinião dos participantes do encontro, a chegada desses recursos pode se dar de uma forma mais tranquila atualmente. Tudo por conta do trabalho e esforços feitos pelo governo brasileiro para fortalecer a gestão, facilitar o ambiente de negócios e aumentar a segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Nos últimos anos, as empresas espanholas fizeram grandes investimentos. Mais de 214 mil empregos direitos e mais de 200 mil indireitos. São um dos dados muito importantes. O Brasil é um país com segurança jurídica. As empresas podem fazer investimentos com o conhecimento real do que vai acontecer nos próximos anos. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, falou aos participantes do fórum sobre as parcerias de Brasil e Espanha nessas áreas, como a construção de um cabo submarino de fibra ótica e os convênios entre as agências de financiamento de pesquisas dos dois países. Gilberto Kassab também destacou as experiências vividas pela Espanha para superar a recente crise econômica, algo que, na opinião dele, pode servir de exemplo para o Brasil. A solução para a crise da economia espanhola foi muito próxima daquela que está sendo aqui no Brasil hoje implantada. Muita austeridade, muito rigor nas reformas, para que os investidores tenham confiança no país.